Já sei, eu tenho que contar a ela Por onde eu vou começar Kiara, Zira tinha uma trama e eu era parte dela Mas eu não quero ser É porque, é porque eu te amo Ela não vai acreditar Mas eu tenho que tentar Mas o que em nome de Deus é isso? O que eu estou vendo ali é uma sujeira no chão Não, Sr. Grump, é só um galhinho do pinheiro que caiu no chão Bom, isso não pode ser, não é? Não, Sr. Grump Então temos que tirar daí Não é só o galho, a árvore inteira Qualquer um acharia que não, mas assusta Eu não queria, por que eu? Por que eu? Eu tenho que me acalmar, eu tenho que me acalmar, eu tenho que sentar Isso aqui é uma cadeira, né? Eu estou sentado direitinho Ah, não é assim não? Que tal assim, hein? Ah, melhorou assim? Que tal? Ficou melhor? Ah, hein?